O senhor veio fazer o que? Eu vou dar uma cagada agora. Não adianta, o nosso querido Brasil não é pra amadores. Aqui nos jornais acontece praticamente de tudo. Hoje, maconheiro, eu te acordando, eu botando o dedo no teu caneco! Acredite ou não, até mesmo roubos acontecem no meio de reportagem. É, como os programas passam ao vivo, não tem como editar. E todas as presepadas acabam indo ao ar e virando um grande meme nacional. Se acomode, porque hoje nós vamos ver mais momentos inusitados que passaram ao vivo na TV. Mas ó, antes de começar, deixa aí nos comentários de qual cidade você tá vendo esse vídeo. Eu fiquei curioso pra saber de onde vocês são. Deixa um joinha aí que também ajuda na divulgação do meu trabalho. E agora sim, bora dar risada! Um repórter da Globo estava cobrindo mais uma matéria sobre a falta de água. Mas quando foi entrevistar uma das moradoras, ela soltou essa proeza aqui ao vivo. Olha só as condições, a qualidade da água que chega pros moradores aqui do Conjunto Coab. Dona Adete tava me falando, muito obrigado, Dona Adete tava me falando que tem que tomar banho no copo. Como é que é isso, Dona Adete? Conta as gotas d'água pra parar no copo, pra poder lavar o periquito. Meu Deus, olha só a revolta da moradora. Pra poder lavar o periquito. Espero que a água tenha voltado e ela tenha conseguido lavar o periquito. Já essa repórter aqui estava fazendo uma matéria em uma mata. Quando decidiu entrevistar esse senhor aqui, que aliás, foi muito sincero. O senhor veio fazer o que? Eu vou dar uma cagada agora. O camarada só tava ali pra dar uma bela cagada e a repórter querendo entrevistar. Já a jornalista da Globe estava fazendo uma matéria divertida em um barquinho, em São José do Rio Preto. Só que pela quantidade de pessoas a bordo, a aventura acabou dando muito errado. E o barquinho começou a afundar. Real Titanic versão pobre. O barquinho não aguentou o peso de todo mundo e ó, afundou. Eles cortaram e precisaram trocar para outro repórter. E falando em barco, o grande repórter polícia protagonizou um momento bem parecido. Ele estava fazendo uma matéria para homenagear os caiaqueiros. Mas acabou não notando que o caiaque dele estava furado. Aqui é o repórter polícia. Quero mandar um abraço pro meu amigo Magno, encolindo o Maranhão. Os caiaqueiros. Eita, não é que é? Eu quero aqui mandar um abraço pra todos os caiaqueiros aí. Vixe, rapaz. Ixi, menino, não sabia que... O caiaque afundou. O caiaque afundou. Seguindo o vídeo, quando se é um jornalista, acredito que deixar o celular no silencioso seja uma das principais regras desse meio. Mas a apresentadora Leiliane acabou se esquecendo e o celular tocou ao vivo. Em 18 dias, 15 presos da Lava Jato. Desculpa. Desculpa. Oh, meu Deus. Desculpa. O melhor é ela tentando desligar e o celular não desligava. Cá entre nós aqui, que toquinho de celular feio é esse, cê tá doido? Quando a reportagem envolve água, é bom tomar cuidado. Caso contrário, o jornalista vai pagar o maior mico, como essa aqui que decidiu gravar de frente para o mar. De origem natural, muitas vezes provocam acontecimentos... Esse aqui também não se atentou às poças de água na reportagem e levou um belo banho. Parou o carro porque disse que não tinha condições de enfrentar esse alagamento. O dono do carro... A gente acaba de tomar um banho, né? Vocês viram aí ao vivo essa imagem. Já essa repórter da Record foi pega de surpresa enquanto apresentava uma reportagem em Minas Gerais. Para ficar ao lado do namorado que está preso por tráfico de drogas. Toda molhada por ela, ela não quis dar entrevista. Não tô crendo que aconteceu. Tá gravando, tá gravando tudo. Apesar da situação bem embaraçosa, a jornalista seguiu seu trabalho mesmo estando molhada. Eu estou na porta da Vanessa Aparecida Pires, de 18 anos. Ela acabou de jogar água na equipe, né? Ela não quis dar entrevista, mas agora, o que será feito com essa adolescente? Os jornalistas esportivos passam por cada mico ao vivo, que se não fosse filmado, ninguém acreditava. Chances nós vamos ter aqui em Enfield. Olha, são duas equipes muito agressivas. Opa! Acontece, gente. Meu amigo, essa bolada aí doeu até em mim. Lá ele mil vezes. E não é só no Brasil que eles sofrem. Esse repórter esportivo estrangeiro também acabou recebendo uma bela e dolorosa bolada na cara. E quando o jornalista é salvo por um anjo da guarda? Isso também aconteceu em uma reportagem, olha só. Esse trecho da pista é perigoso, não tem acostamento, os buracos foram tapados com barro e os veículos passam em alta velocidade. Galera, mas uns 5 centímetros pro lado aí, ele ficava sem cabeça. Tá maluco, nasceu de novo. É, pra ser um jornalista, como sabem, tem que manter o carisma. Mas nem sempre eles conseguem fazer isso, e acabam dando uma leve surtada. Gente, é só aumentar o áudio. É só aumentar. Só aumentar. Ah, aumentar o áudio. Dá pra fazer isso? Porque eu tô em voo cego. Se na boa, se tiver sem áudio, eu vou sair do estúdio. Eu só volto pro estúdio se tiver áudio. Não tem a menor condição de trabalhar assim. Não tem áudio nenhum, áudio nenhum. Eu tô em voo cego total. Ninguém fala nada comigo no ponto, não tem áudio nenhum. Não tem condição, gente. Pô, pelo amor de Deus, cara. Tá cada vez mais impossível trabalhar nesse lugar. Sem brincadeira. Agora, mais uma jornalista que gerou muita polêmica. E sabe por quê? Olha só. Por conta das roupas. É isso aí. Ela é uma meteorologista. E as mulheres que assistem esse programa aí, ligaram pra produção reclamando das roupas da mulher. Segundo as pessoas que estavam assistindo, essas roupas eram inadequadas pra uma mulher apresentar um programa ao vivo na TV. Bom, na minha opinião, nada demais. Tudo bem, a roupa dela pode até mostrar um tiquinho ali, mas nada que a TV aberta já não mostre hoje em dia. Então, assim, na minha opinião, é só um mimimi mesmo da galera aí que quer lacrar em cima disso. Mas nada demais. E aí, o que você acha? As roupas delas são realmente inadequadas ou você concorda comigo que não tem nada a ver? Escreve nos comentários e bora debater esse tópico aí. Aliás, escreve nos comentários também qual desses vídeos, em sua opinião, foi o mais engraçado ou inusitado que aconteceu na TV e bora trocar aquela ideia que eu vou responder todos vocês. Deixa o joinha aí pra ajudar e se inscreve se você ainda não for inscrito. Tá saindo vídeo aqui todo dia, cara. Então acompanha essas presepadas aí junto com a gente, beleza? Grande abraço, beijas do tio Natan e valeu. Fiquem com Deus.